Veda tá no fim, na verdade, a gente devia ter acabado, né, que eu que atrasei vídeo. Se você não sabe, eu tava em abril fazendo um vídeo todo dia, só que tiveram dois dias que eu falhei e não postei vídeo no canal, acho que foram dois domingos aí que eu me enrolei e acabei não postando vídeo. Então hoje eu vou postar dois vídeos aqui no canal, esse agora de manhã e um mais pra noite. E como estamos de quarentena, fora as dicas de Dorama, eu queria dar outras dicas pra vocês. Óbvio que a gente como uma nação dorameira que se preze, a gente adora ver Dorama e ficar em casa pra gente é ok, porque tem uma pá de Dorama pra gente ver. Tem Viki, tem Netflix, tem Cocoa, então assim, lotado de conteúdo pra gente. Mas se a gente cansar, o que a gente pode fazer, né? Quero vocês aí em casa, bem. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição o link do pessoal do Centro de Favelas pra quem puder aí ajudar. Eu sei que tá todo mundo aí meio complicado nessa época de corona e tal, mas se você aí de casa quiser ajudar, a gente sabe que essa galerinha tá em situação de risco pior que a gente. E aí a gente consegue ajudar as mães das favelas pra elas receberem aí um suporte, um dinheirinho. É um projeto super legal. Então se você puder ajudar, ou se souber de alguém também que mora mais perto de você, e você puder ajudar de longe, ajude. Porque esse período não tá fácil, né gente? E eu espero que você fique bem. Se você quiser bater papo, se você quiser conversar, estiver se sentindo sozinho, manda comentário aqui, me procura no Insta também. A gente tá tentando fazer uma corrente pra ficar todo mundo bem nesse período de quarentena. E aí o que eu queria deixar aqui pra vocês? Opções de outras coisas, opções de outras coisas pra se fazer fora do orama. Eu tô montando um quebra-cabeça, aqui, enorme. Vou mostrar pra vocês, vou pegar aqui pra mostrar. Estou montando esse quebra-cabeça. Aí você vai falar, ah, mas são quantas peças, Carol? Quinhentas. Ah, quinhentas é fácil. Mas olha a cor. Ele praticamente é todo da mesma cor. Vocês estão vendo? E fora isso, é nano. Então as pecinhas, eu vou pegar uma pecinha aqui. As pecinhas são deste tamanho. Vocês estão conseguindo ver? É tipo um pedacinho do meu dedo. Então aqui a gente tá penando um pouco. Eu ainda queria montar aqueles de cinco, né? Duas mil, três mil peças e tal. Mas eu ganhei esse aqui, esse e mais um outro. Então a gente vai montar os dois que tem em casa. E aí assim que acabar a gente compra mais. Eu ganhei esses dois da Omelette Box. Então, inclusive essa camiseta de swing aqui também. Bonita, né? E nem sou eu que assino. Eu me dou super bem. E óbvio que agora vocês já viram. Eu vim mostrar os livros que eu li em abril. E aí queria também dar essa dica pra vocês de leitura. Coloquem a leitura em dia. É muito bom ler. A gente sai um pouco desse universo aqui que a gente tá. Se divide ali com as histórias dos doramas. Ou, se você quiser, antes de mostrar os livros, você pode ler Webtoons. E aí os Webtoons estão virando dorama. Então você já se prepara pros que estão por vir. Ou, por exemplo, pode ler Rugão. E assistir Rugão no Netflix. É uma boa dica também, hein? Bom, o que eu li em abril? Todas as opções você consegue comprar online e receber em casa. Beleza? Então não precisa sair. Não precisa ir pra rua. Não precisa correr algum tipo de risco. Bom, eu vou começar pelo litro de lágrima. Que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no card. Conta a história da Aya. Que é uma história verídica. Tem dorama também. Então dá pra você correr lá no site da New Pop. E comprar o seu mangá. Que tá com preço super bom. Inclusive, porque ele tá com desconto. E aí você lê. E depois corre no YouTube. Pra ver o dorama e me contar. Mas prepara o lencinho, tá? O mangá até que eu não chorei tanto. Mas o dorama você vai chorar. A história é uma história de superação. Não é uma história de bullying. Porque ela teve doença. Não tem nada a ver. É uma história com muito amor envolvido. Muitas dúvidas. Porque ela tinha uma doença rara. Mas muito amor envolvido. Eu não vou falar muito aqui. Porque tem vídeo. Então se você interessar. E ainda não viu o vídeo. Corre no card e na descrição. Pra assistir. Beleza? Então esse foi um dos vídeos de abril. O outro. Eu falei lá no Insta. No IGTV. Se você não me segue. Me segue lá. E aí assim. Eu tenho uma escrita. Uma seguidora. Que eu também sigo. A gente se segue no Insta. Que é a Rebeca Jorge. Ela é uma autora de livros maravilhosos. E aí tem esse livro dela. Que é baseado numa fanfic do Exo. Então é legal de ler. Pra você ficar caçando. Quem do Exo tá aqui nesse livro. E a história é uma delicinha. Vou por o vídeo do IGTV aqui. Que tá mais explicadinho. Mas basicamente. Eu senti como se eu estivesse lendo um pouco de Crepúsculo. Eu gosto dos livros de Crepúsculo. Eu não gosto dos filmes. Mas os livros são muito bem escritos. Você estivesse lendo Crepúsculo. Com um pouquinho de coisas de escola. Tipo um High School Musical. Ou... Não diria Meninas Malvadas. Porque não é tão assim. Mas é um pouco assim. Um pouco... É bem adolescente. Assim. Eu gostei bastante de ler. E aí também tem todo um mistério. Um... Uma coisa mais... Acontece uma coisa que eu não vou contar. Porque é spoiler. E aí você tem que desvendar. E entender. Porque que aquilo aconteceu. Então... É muito interessante. Anota aí. Esse aqui pra você comprar. Segue a Rebeca. Vou deixar na descrição o link dela. Segue ela. E aí ela te explica certinho como comprar. Tem livros dela no Kingdom, inclusive. Que você compra lá na Amazon. Sempre em promoção. Sempre com precinho bom. Então... É bem bacana. Às vezes até é de graça. Viu, gente? Inclusive. Outro que eu li. Foi esse aqui. Opa! Aqui tem até... Um papelzinho caindo dele. Esse aqui. Que um amigo meu do trabalho me emprestou. E aí ele é relacionado ao meu trabalho. Eu trabalho com experiência do usuário. Pra quem não sabe, né? Eu não vivo só do canal. E aí me emprestaram pra eu dar uma lida. E eu li entre março e abril. E começo de abril. E eu gostei muito, assim. Ele fala mais sobre... Até se você que trabalha aí com tecnologia. Com TI. Com desenvolvimento de site. Ou com criação. Com design. Ele é bem interessante. Porque ele fala bastante sobre criação de site. Voltado pro usuário não pensar. Por isso que ele chama assim. Então pra gente deixar tudo mais fácil. Pro usuário navegar. Encontrar o que ele precisa. E tudo mais. Eu adorei. Inclusive. Obrigada Jade pelo empréstimo. Adorei esse livro. Achei que ele me deu vários insights. Pros meus próximos projetos. Então foi bem bacana. E pra terminar. Eu li esse livro aqui. Enfim, 30. Sim, eu estou com 33 anos. Pois é. E eu adoro a Camila Fender. É alguém que eu já lia. Eu lia muito a revista Glamour. E ela tinha umas coisas lá. E eu já li um livro anterior delas. Que é o... Como ter uma vida normal sendo louca. Vou pôr a foto aqui. Porque ele está emprestado. Inclusive com uma amiga minha. E eu gosto muito desse livro. Do como ter uma vida normal sendo louca. Porque acho que eu me identifico um pouco. E eu gostei desse livro. Mas eu vou dizer que eu gosto mais do outro. Então assim. Procurem os dois. Esse aqui é bem legal. Se você tiver prestes a fazer 30. Ou já acabou de entrar. Nos 30 ele é bem bacana. Ele é bem atual também. Tem coisas que a gente usa mesmo. Por exemplo. Elas falam muito de Instagram. Então é bem interessante. Mais o formato de escrito e tal. A parte mais comédia. Eu gosto mais do... Como ter uma vida normal sendo louca. Então essas são as minhas dicas de leitura. Para você aproveitar. Se joga gente. Aproveita esse tempo em casa. Eu sei que muita gente está trabalhando também. Mas como a gente não tem essa coisa de... Agora tem que pegar ônibus. Eu gastava por exemplo. Uma hora, uma hora e meia para ir. Uma hora, uma hora e meia para voltar. Então estou aproveitando esse tempo para ler. Para treinar também. Para montar meu quebra-cabeça. Então para estudar. Ainda estou fazendo meu coreano. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tem mais vídeo aqui falando sobre livro. Então se você quiser fazer outras compras de livro. Eu vou deixar nos cards. E é isso. Até daqui a pouquinho com mais um vídeo do VEDA. Nosso último vídeo do VEDA. E depois dele. A gente volta o canal à programação normal. Então a gente volta a ter agora em maio. Dois vídeos por semana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse período de VEDA. E desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Um beijo. 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 Um beijo.